Olá, você já imaginou ser obrigado a morar no local de trabalho, em péssimas condições e ainda enfrentar uma jornada diária de 12 horas ou mais sem qualquer direito respeitado? Parece inacreditável, mas isso ainda é uma realidade no Brasil. Para combater o trabalho em situação semelhante à escravidão, o governo federal criou um grupo móvel de fiscalização que percorre todo o país. No ano passado, mais de 2.500 trabalhadores foram resgatados. Sobre esse assunto, vamos conversar aqui no NBR Entrevista com o Alexandre Lira. Ele é auditor fiscal do trabalho. Tudo bem, Alexandre? Muito obrigada pela sua presença. Tudo bem, não é um prazer falar sobre o tema, mas faz necessário para que as pessoas percebam que, infelizmente, em nosso território ainda existe essa prática. Se não estamos falando do trabalho escravo clássico, porque o Estado não reconhece mais essa prática, inclusive combate efetivamente, estamos falando de situações análogas à de escravo. Bem, Alexandre, eu imagino que as pessoas saem do interior com promessa de carteira assinada, emprego, facilidades, e chegam no local, não é nada daquilo. O trabalho análogo de escravo está se desenvolvendo no meio rural, mas também temos incidência e enfrentando no meio urbano e marítimo também. Tivemos casos recentes de combate ao trabalho escravo em Rio, do estado do Amazonas. E essa situação é uma falsa promessa, é um engano ao trabalhador, é imaginar que ele pode ter um retorno fácil, fruto do seu trabalho, e quando chega no trabalho não é nada disso. Infelizmente, a gente está falando de condições péssimas de meio ambiente do trabalho, estamos falando de endividamento ilegal, impossibilidade de ir e vir em razão de retenção de documentos, vigilância armada. Então, há séries de situações que atentam contra a dignidade do trabalhador. E como é que é possível comprovar isso? A inspeção do trabalho, por intermédio da Secretaria de Inspeção do Trabalho, a divisão que eu chefio, divisão de fiscalização para erradicação do trabalho escravo, recebe as denúncias dos diversos parceiros, Comissão Pastoral da Terra, Polícia Federal, Ministério Público do Trabalho, analisa as denúncias, faz uma triagem, e vamos a campo, vamos ao local denunciado, que pode ser no meio urbano, marítimo ou rural. E chegando lá, pela nossa experiência, pelos elementos que temos de definição do trabalho análogo escravo, identificamos a situação. Assim identificada, tem uma série de procedimentos que a inspeção do trabalho com seus parceiros, o Ministério Público do Trabalho e Auxílio de Força Policial, adotam. Esse é o trabalho do Grupo Móvel que percorre todo o país? Exatamente. Temos as equipes do Grupo Especial de Fiscalização Móvel, essas equipes são diretamente vinculadas à Brasília, ao Ministério do Trabalho e Emprego. Então, essas equipes saem a campo, junto com o Ministério Público do Trabalho e Auxílio de Força Policial, mas temos também, em nível regional, atuação dos órgãos descentralizados do Ministério do Trabalho e Emprego. E vocês recebem muitas denúncias? Ano passado, diretamente, o Ministério do Trabalho e Emprego recebeu por volta de 180 denúncias. conseguimos cumprir quase que a totalidade. Temos por volta de 8 a 10 denúncias em aberto que ainda estão sendo fiscalizadas agora no começo do ano. E como é que é feito esse monitoramento? Vocês passam em determinado local? Depois de quanto tempo vocês voltam lá? Como é que é feito esse acompanhamento? É bom falar da identificação propriamente dita. Chegando ao local denunciado, vamos perceber, por intermédio de entrevista com os trabalhadores, filmagem, registro fotográfico e conversa com o empregador, aquela situação, se for caracterizada como análogo de escravo nas suas espécies, ausência de instalação sanitária, o trabalhador sendo obrigado a fazer as necessidades básicas ao redor do acampamento, no mato, água potável não fornecida, condição desumana de alojamento, endividamento. Percebendo uma dessas situações, nós vamos afastar os trabalhadores e negociar com o empregador o pagamento das verbas recisórias, fazer o pagamento das verbas recisórias aos trabalhadores, lavrar tanto os autos quanto forem as irregularidades e emitir guia de seguro-desemprego para o trabalhador afastado, que vai dar direito a um pagamento de um salário mínimo por mês durante três meses. Essa é a nossa atuação. Após isso, pode ter um momento que esse nome do empregador vai entrar no cadastro de empregadores que tenham mantido trabalhadores de condições análogas. Aí a gente faz um monitoramento voltando à fazenda para ver se ele melhorou ou não as condições de trabalho. Agora, esse empregador, ele paga algum tipo de multa, ele pode ser preso, né? Ou é mesmo ficar na lista suja do Ministério do Trabalho? É, ele pode, ele vai, ele recebe os autos de infração, são lavrados os autos de infração. Decorrente desses autos de infração, ele tem direito a exercer uma contraditória ampla defesa, pode se manifestar, se surgindo com outros autos. Após isso, se for mantido o auto de infração, ele tem o direito de fazer o pagamento das multas com 50% e não recorrer. Se ele quiser recorrer, ele perde o direito dos 50% e, ao final, ele pode pagar o integral ou ser compelido a pagar por intermédio de uma execução. Tem um termo de ajustamento de conduta com o Ministério do Trabalho, que ele pode, o Ministério pode determinar o pagamento de indenização por danos morais, individuais e coletivos. E tem entrada do nome no cadastro de empregadores, que impede o mercado de se organizar e os agentes financeiros, impede o empregador ali listado de receber crédito. Além disso, temos a possibilidade também da tipificação da conduta do empregador como crime, artigo 149 do Código Penal. E aí ele pode ser sentenciado e ter que cumprir pena. E no caso de estar na lista suja, isso tem tido efeito? Essa propaganda negativa, ela tem sido eficaz? É o nosso maior instrumento repressivo para a situação de trabalhar na água do escravo, porque, como dito, a inclusão do nome do empregador no cadastro, vulgarmente conhecido como lista suja, impede, em razão de uma organização do mercado e dos agentes financeiros, que o empregador tome crédito, receba financiamento de órgãos públicos e privados. Então, as portas se fecham para ele, né? E hoje em dia, até ele não consegue comercializar o seu produto. E aí fica difícil resistir no mercado com essas inibições. Agora, Alexandre, é uma atividade de risco, né? O trabalho que vocês fazem, né? Essas diligências, essas inspeções, são acompanhadas de força policial? Nós somos, em regra, acompanhados de força policial. Oficiamos a Polícia Federal, nossa parceira, a Polícia Rodoviária Federal. Tivemos um triste caso da chacina, considerada a chacina de Unaí, nenhuma referência ao município, mas assim ficou conhecido, porque foi na região, onde quatro colegas, três auditores e um motorista foram vitimados, covardemente. Foi um atentado não contra tão somente a inspeção do trabalho, mas contra o Estado. Já estamos há nove anos e aguardando o julgamento e a punição dos mandantes e dos executores desse assassinato. Bom, Alexandre, no ano passado foram resgatados mais de 2.500 trabalhadores, né? Como é que você avalia esse número para um país como o nosso? É um número alto? Olha, que fosse um trabalhador resgatado já seria algo que deveria levar à reflexão. Nós temos um número que está maior do que o ano de 2011. Nós tivemos 2.491 em 2011, estamos 2.560, porque também o Estado está se organizando de melhor forma. As pessoas estão denunciando com mais confiança nos nossos órgãos colhedores. Estamos atuando em localidades que ainda não tínhamos abordado com tanta rotina. Então, isso indica um aumento. Se não é substancial, pelo menos reflete esse melhor planejamento e execução das operações. E quais são os setores que lideram o ranking de trabalho escravo no país? Podemos referenciar casos na pecuária, que é a primeira de um ranking de atividades relacionadas ao trabalho análogo escravo. Mas temos no carvão, atividades relacionadas ao carvão vegetal, setor sucro alcooleiro, desmatamento, reflorestamento. Então, essas atividades implicam em uma atenção maior do Estado, em razão da sua própria natureza, para que a gente iniba a prática desse mal nessas atividades. E se a gente dividir o país por regiões, por estados, o que é mais preocupante? O que está liderando o número de ocorrências? De um modo geral, o país todo já apresentou casos de trabalho análogo de escravo. O Rio Grande do Sul apresentou, os três estados do Sul já apresentaram. Nós temos o Estado do Pará, pela sua dimensão e pela capacidade dos nossos parceiros encolherem as denúncias, como o melhor colocado num ranking de apuração de casos, de denúncia de apuração de casos. Mas o país todo. Agora, basicamente, o Norte é o que hoje está nos levando a ter uma maior atenção para a situação. E como é que fica a questão do trabalhador? Por que ele cai numa armadilha como essa? Falta informação para ele também? Eu acredito que falte perspectiva, no primeiro momento. O trabalhador que se vê nessa situação, ele não tem uma boa perspectiva do que fazer. Ele não é bem capacitado, não é alfabetizado, então ele não tem muitos recursos para procurar. Naquele ambiente é o que tem para se fazer. E às vezes ele não sabe exatamente que aquela situação que ele está vivendo é hoje considerada situação gravíssima, análoga de escravo. Então ele acha que é normal? Ele pode achar que isso é normal, que aquilo faz parte daquele meio e não é. Então a nossa função também é educativa, de mostrar para aquele trabalhador que aquilo não é normal. Você não tem um banheiro para se utilizar, que você tem que beber uma água junto com os animais num córrego. Não é normal que você durma num barraco de lona, quatro estacas, uma lona no chão batido, no meio de uma mata. Isso não pode ser considerado nem cultural. Isso é uma ofensa, é um atentado aos direitos humanos. E muitas vezes são famílias inteiras, né, que acabam também trabalhando? Há casos que... Você tem um trabalho infantil também, né? Temos também afastamento de trabalhadores de menores de idade, quando localizamos, por vezes, temos também. É uma atuação nossa também, temos competência para isso. Mas é o nosso trabalho também de educar o trabalhador. Agora, temos que ativar as políticas públicas para que esse trabalhador resgatado, que é o termo técnico que nós damos a essa situação, o afastamento, o resgate do trabalhador, que a gente consiga resgatar a dignidade. Que eles sejam alfabetizados, nos casos que ainda não o são, e consigam capacitação. Para que não venham sofrer ou cair em armadilha de novo, né? Eles ficam, é cíclico, eles ficam nessa rede de sendo identificados, estão alfabetizados, afastados, resgatados e voltam. Porque acaba o dinheiro do seguro-desemprego ou das verbas recisórias, ficam sem perspectiva, não tem estudo, não tem capacitação. Naquele ambiente, naquele município é o que aparece, talvez um trabalho no campo e eles voltam. Bom, qual é a situação do Brasil, se a gente for comparar o nosso país a outros países? O Brasil é referência no combate ao trabalho análogo de escravo. Urbano, rural, marítimo, nós somos referência. Então, diversos termos de cooperação são assinados com outros países. Nossos auditores fiscais de trabalho viajam, se fazem presente, trocam ideias, mas nós somos referência. Não há nada igual ao que hoje a gente já faz. Isso desde 1995, quando o governo brasileiro teve que reconhecer a existência do trabalho análogo de escravo em nosso território, em função de uma denúncia às cortes interamericanas, um caso considerado Zé Pereira, que foi um trabalhador que fugiu de uma fazenda. O colega dele que fugiu foi vitimado, mas ele conseguiu denunciar. E aí o Brasil reconheceu e passamos a atuar. Estamos bem, não podemos morrer, porque a situação não permite que o Estado afrouxe essa fiscalização, mas estamos muito bem encaminhados no tema. E qual é a meta para esse ano? Nós vamos abordar localidades que ainda não foram abordadas. Estamos nos preparando para isso. Nós vamos atuar mais efetivamente no caso do trabalho escravo urbano, a incidência de trabalho escravo urbano na construção civil. A gente já tem notícias e resultado. Na indústria teixo tem acontecido também. Inclusive com presença de estrangeiros, né? Na indústria teixo nós temos a presença de bolivianos, basicamente bolivianos, trabalhando em pequenas confecções que, na verdade, mascaram uma grande marca, ou grandes marcas, na utilização dessa mão de obra. Então, terceirizam, precarizam essa situação, desligam desse trabalhador que está na ponta, ele está numa situação que atenta completamente a dignidade do cidadão, do trabalhador. E a gente consegue identificar essa pequena confecção e subir para quem realmente é o tomador, quem lucra com aquela situação de miséria do trabalhador. Bom, Alexandre, qual é a dica, a orientação para o trabalhador? Não acreditar em facilidades? Não acreditar em facilidades. E em caso de dúvida, pode-se socorrer da Comissão Pastoral da Terra, da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, o próprio Ministério do Trabalho e Emprego tem representação nas diversas unidades da federação, nas 27 tem órgãos, gerência, agência, o Ministério Público do Trabalho. Eles podem socorrer e contar a história. Essa história é chegando para um de nossos parceiros. Esses parceiros vão saber traduzir o contado para a nossa realidade de atuação e comunicar ao Ministério do Trabalho e Emprego. Existe algum número para denúncia? A Secretaria de Direitos Humanos tem atuado na coleta de denúncia no DISC-100, que é o número oficial deles para colher essa denúncia. Fora a possibilidade de diretamente ir a algum desses órgãos. Está certo. Muito obrigada pela sua entrevista e até uma próxima oportunidade. Parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço. Outras informações na página do Ministério do Trabalho. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.